Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, eu como... Hoje eu tenho um programa. Tenho um programa que eu idealizei e que todos os dias eu tento entregar pro público o que eu gostaria de assistir. Eu tento fazer um programa o mais autoral possível. E eu não acho que, pra mim, eu como realizador de televisão não vale tudo pela audiência. Eu estou mais preocupado em entregar uma coisa que eu gostaria de assistir, o que também não é sinônimo de qualidade, porque, às vezes, o que eu gosto pode ser ruim pra você. Mas a minha preocupação maior é entregar o que eu gostaria de assistir do que entregar o que todos gostariam de assistir. Eu sei que uma mulher pelada me daria muito ibope. Todos gostam de ver mulher pelada. Acho que até mulher, pra ficar reclamando. Ai, ela tem celulite. Mas não é o que eu quero entregar. Então, eu tento entregar uma piada que eu acho que seria engraçada, uma ação que eu gostaria de ver. Quando eu entrevisto alguém, eu gosto de fazer a pergunta que eu gostaria de ouvir como espectador. Não a pergunta que eu acho que daria 20% de ibope, é 40 pontos de ibope, porque é o que todo mundo quer. Na verdade, eu já briguei por isso. Algumas vezes, óbvio, eu tenho um late night no talk show, então, o ideal é que sente na minha cadeira a Marília Gabriela, que é a mulher mais inteligente, uma das mais inteligentes do Brasil, e a mulher melão, que é gostosa, é isso. E eu já chegando em casa, assistindo a entrevista, via que o câmera numa dessas gostosas que foram no programa, ficava assim, subindo pela perna, pelo decote e tal. E eu fiquei muito puto. Porque quando a Marília Gabriela foi lá ou quando o outro foi lá, ele não ficou assim. E não é o programa que eu quero fazer. Eu não quero que as pessoas assistam o programa porque tem uma gostosa lá, mas é a talk, o nome é talk show, a conversa é a estrela do negócio. Então, talvez seja uma briga, não é uma briga puritana, uma briga moralista que eu tive. É uma briga de conceito. Ah, mas é que mostrando o corpo da mulher, mais gente vai querer assistir. E eu caguei para isso. Tipo assim, o conceito não é esse. Se eu estivesse fazendo o coquetel, o programa do Miele, ótimo, eu quero que você dê close na teta dela. É um programa sobre conversa. Então, não é uma briga moralista puritana ou tal, é uma briga de conceito, é uma briga conceitual. E eu briguei e não tem isso. Aconteceu isso duas vezes no programa. E é o tipo de coisa que eu fico muito puto quando acontece. Porque o conceito não é esse, não é o que eu... Quando eu comecei a fazer, quando compraram a proposta, não era isso. Então, não faça isso. Mesmo se isso der mais audiência. Eu não preciso fazer isso. Eu vou pra casa e jogo videogame. E aí E aí E aí E aí